E ela me pede sem massagem Esse pedido não tem como negar Novinha, linda, safadinha Vou ter que lhe presentear Vou te presentear, certeza vai gostar Esse pescoço vai ficar lindo com a minha mão de colar Vou te colocar, vou te machucar Esse pescoço vai ficar lindo com a minha mão de colar Vou te presentear, certeza vai gostar Esse pescoço vai ficar lindo com a minha mão de colar Vou te colocar, vou te machucar Esse pescoço vai ficar lindo com a minha mão de colar E ela me pede sem massagem Esse pedido não tem como negar Novinha, linda, safadinha Vou ter que lhe presentear Vou te presentear, certeza vai gostar Esse pescoço vai ficar lindo com a minha mão de colar Vou te colocar, vou te machucar Esse pescoço vai ficar lindo com a minha mão de colar Vou te presentear, certeza vai gostar Esse pescoço vai ficar lindo com a minha mão de colar Vou te colocar, vou te machucar Esse pescoço vai ficar lindo com a minha mão de colar